Fala galera, beleza? E o vídeo de hoje é sobre um projeto ousado, um super esportivo que ficou maravilhoso, né? Um projeto único, exclusivo, de tirar o fôlego. Olha, é um pouquinho longo, mas assistam até o final que não vão se arrepender, maravilhoso. Vai valer a pena, valeu. Tem muita novidade boa, então vem com a gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. desse modelo mais original e nós quisemos fazer essa reestilização completa para um modelo já mais esportivo. Então ele ficou mais forte, mais roxonchudo, mais firmão, é isso aí. Por quê? Nós fizemos na parte externa, os paralamas foram todos alargados, redimensionados para as rodas, então nós já escolhemos uma roda bacana aí, aro 18, 225, 40, 18. Então ela é bem larga, com perfil baixo e olha só a estética e o desenho que dá nesse carro aí, bem bacana, né? Continuando, o carro inteiro ele tem esse, é um monobloco, ele é interligado, os paralamas são soldados na carroceria, estruturamente aí com uma técnica para nada ter a vibração, não quebrar, não trincar, então foram feitos pontos junto aí com o paralama para deixar ele bem rígido e ficar bonitão assim, liso, com os estribos todos personalizados, os estribos também confeccionados todos em chapa, top demais. Mas temos também essa parte que foi modelada nas rodas, ó, paralama largado, olha a carinha dele, que impressão que dá de rebaixadinho, mas ele tá com uma altura ideal, não tem nada encurtado aqui, então ele ficou super macio. Outro item bacana também na parte traseira, são essas lanternas mais esportivas, que é um pouquinho mais achatada, mas a gente quis manter o modelo aí, a furação original do Fusca Itamar, né, que é a lanterna grandona do Fafá, essas lanternonas, a gente comprou essa versão que é bicolor, vermelho e branca, para ficar tudo combinando e ficar uma coisa mais clean. Na parte traseira nós fizemos esse redesenho da estrutura do capô, que é um capô todo redesenhado, que é esse modelo do Hebb Miller, que nós fizemos as chapas, nós temos essas estruturas, as grades também, são todas redesenhadas estruturalmente, para caber a grade certinha e ficar com esse aspecto, esse desenho bem limpo, bem arredondado, show de bola. Para-choques são todos cromados, né, dianteiro, traseiro, ele tem esse para-choque, linha exportação aí também, mais larguinho, mais grosso, né, mais bacana também. E é isso aí, pessoal, na parte externa, nós temos essa calceria que é um monobloco, as portas são com vidros inteiriços, já vou mostrar ele subindo e baixando. O para-brisa é um para-brisa bem próximo do modelo alemão, que é mais compridão, mais baixinho e todo quadrado, porque o modelo alemão, o modelo Hebb Miller, saiu com esse modelo já mais quadradinho, tá? Abastecimento é na lateral mesmo, o original do Fusk Itamar. Na frente nós temos esse farol, que é o farol que a gente quis deixá-lo com a carinha aí, deixa eu até apagar aqui a luz do pisca, e olha lá, ele tem a carinha mesmo de original, porém com um LED adicional e o pisca também embutido nele, os para-choques mais largos, o milha em LED e um item muito bacana, pode mostrar aqui para baixo, aqui é o radiador, a captação do ar, feita tudo sob medida, nós redesenhamos essa parte aí, para ficar bem bacana, a captação do ar, então o carro anda, o ar vem para o radiador, o carro refrigerado a água, motor de Subaru, vai tudo lá para trás, até o motor e fica show. Só um detalhe, retrovisores também com o LED e o pisca embutido, cromados para combinar com todos os detalhes, os aspectos do carro, e vamos para a parte interna, chega mais. Olha lá, um detalhe, ó, a estrutura do carro, a rigidez, os reforços foram extremamente pensados, para esse caso, desde o motor mais forte, o motor mais rígido, e um conceito muito bacana que nós tivemos aí, que esse motor parece o carro dos Flintstones, vou mostrar porquê. Primeiro, nós temos aqui o porta-malas, todo revestido, radiador embaixo, motor de Subaru, o step ficou aqui na frente, atrás nós fizemos ali a caixinha, que esconde toda a fiação na parte do centro, ali revestido, com o mesmo material do interior, e vou mostrar aqui a parte traseira, que acho que é o que todo mundo quer saber. Olha só, tcharam! Não tem motor. E é por isso, que eu quero mostrar para vocês, que parece do Flintstones, que você corre com a perninha. Não, ele está aqui. Vou mostrar, ó. Presta atenção. Tcharam! Também não. É a capota. É claro, esse carro, não podia faltar uma capota. Daria para fazer uma capota rígida? Daria. Mas você perde muito espaço interno, e o espaço do motor. Então, não aconselho, porque a capota, essas capotas, ela mantém o clássico do carro antigo, fica bem embutidinha. Olha só, uma tampa que é escamoteável, você consegue abrir e fechar, sem dar dor de cabeça, em problema, falha elétrica, pano de ficar subindo e capota. A gente já conserta muitas capotas de carros, originais de fábrica, que já dão problemas. E agora, a parte do interior. Já vou mostrar o motor para vocês, que querem ouvir esse ronco, essa partida, e como que funciona. Ele está escondidinho, o motor é entre eixo, ele fica central, ele dá uma maior estabilidade para o carro, suspensão independente, direção elétrica, o carro está perfeito, e não podia faltar um interior maravilhoso, que nós fizemos essa confecção de tons caramelos, olha só, os bancos todos pintados, com ajuste de altura, o trilho que corre super bem, para frente e para trás, reclinadores, as laterais, dá uma olhada aqui, as laterais todas confeccionadas também, com partes prateadas, as pinturas dos bracinhos, olha só, dá para puxar, fechar o carro aí, bem bacana, sistema de som também, com Twitter, tudo certinho nas portas já, com o carpete, o acabamento em cromo, das laterais, e aqui na parte interna, olha só, a chave, você põe a chave, virou, e dá a partida no botão, aqui nós temos o painel, todo personalizado, olha só, olha que bacana, o painel acende todo em azul, tela de DVD, e olha aqui, pode mostrar de perto aí, dá um close, é um câmbio automático, e esse câmbio, é o câmbio do próprio Subaru, esse a gente retirou o motor, e o câmbio do Subaru 2.0, colocamos o câmbio, então ele é praticamente o Subaru aqui, tá, nós fizemos toda a adaptação dos relógios, volante mais esportivo, um pouco menor, para ter uma pegada aí, de Fórmula 1 mesmo, show de bola, da linha Rossetti, cromado, a gente deixou preto, porque o carro teve alguns detalhes em preto, então quis deixar dessa cor, bancos, todos em couro, com alguns detalhes, pequenos detalhes em vermelho, pode ver que o ombro aqui, quando o ombro do banco, que a gente fala, essa parte que encaixa a cabeça aqui, eles são todos mais anatômicos, mas eles parecem que abraçam, a parte toda lateral do banco, nós temos aqui também, o apoia-abraço, tá, e os vidros elétricos, os botões aqui, vou até mostrar aqui, ó, ó, que bacana, o vidrinho elétrico, o vidro inteiriço, mostra na outra porta aí também, ó lá, os vidros subindo, abaixando, olha que show, vidros elétricos, com os frisos cromados, para dar o acabamento, aquele charme, bonitão mesmo, e vamos agora para o motor, o que a gente pode fazer, para modernizar, para deixá-lo mais bacana, mais exclusivo, então vamos fazer uma mecânica turbo, vamos fazer, colocar uma mecânica P, não, a gente definiu, colocar uma mecânica Subaru, a maioria dos Fuscas, com mecânica Subaru, eles utilizam o câmbio do Fusca, com uma flange, e utilizam o motor da Subaru, já nesse conceito, desse carro, a gente quis dar um passo a mais, a gente quis utilizar, a relação de motor e câmbio, do Subaru, completa do carro, e um passo a mais, também seria, a utilização de uma mecânica automática, e também, um conceito muito legal, que é, a localização do motor e do câmbio, entre eixos, o que ajudou muito, no equilíbrio de peso, e em toda a estrutura do carro, e agora, a parte mais aguardada, que é o motor, ele tem um acesso interno, com injeção, com injeção, e olha lá, aqui tem um sistema de som, com o SUV, mais falantes especiais, e olha só, o motor, onde que ele está, o motor central, top, todo refeito, adaptado, uma estrutura super rígida, inclusive, nós atentamos também, para os reforços adicionais, no caso, olha aqui o Santo Antônio, esse é um item especial, também muito bacana, cromado, que nós desenvolvemos aí, para proteção, você pode também, ajustar a altura dele, bem bacana aí, no carro, para quem é mais alto, para quem é mais baixo, fizemos esse coxo, para fazer a capota, então, a manutenção do motor, abre na frente, você tem o acesso, também no porta-malas traseiro, porque ficou com dois porta-malas, mas, você tira essa tampinha, já tem o acesso, quando você levanta a capota, também, tem os, embaixo da capota, aqui, você tem o acesso, na frente, então, ficou até mais prático, porque, normalmente, no carro, você vê só a parte superior, aqui, você consegue ver todos os lados, desse motor, show, e vamos dar a partida, que é o que interessa, olha lá, virou a chave, aperta o botão, e olha lá, o ronquinho, que maravilhoso, olha, olha, não tem o que falar, esse ronco até arrepia, e essa capota aí, diferente desse carro, como que funciona? Então, esse é um Fusca, que nós fizemos baseado, no Hebe Miller, e essa capota, eu quis fazer ela, escondidinha, né, então, ela é muito prática, o funcionamento dela, dá um pouquinho de trabalho, para fazer, mas, ela é prática, de desmontar, e montar, só destravar, a traseira, aqui, ergue a tampa, e aí, ela vai ficar, embutida, nesse alojamento, fizemos um alojamento, aqui, próprio, para, para a capota, e ela desce, então, sozinho, você, levanta, e desce, essa capota, meio prática, deita ali, acomoda, ela certinha, dos dois lados, depois, é só descer a tampa, e travar no meio, outra coisa legal, que a gente pensou, foi o modelo da capota, que meu pai explicou, ficar recolhida, dentro do carro, escondida, embaixo daquela lata, que sobrepõe a capota, então, a ideia, é que quando ele tivesse, com a capota fechada, ele ficasse bem, baixinho, bem estiloso, e quando recolhesse, você não visse a capota, isso é um conceito, que você encontra, em algumas portas, Ferrari, Lamborghinis, então, é uma coisa, muito bacana, outra coisa, é a instrumentação, de painel, mostrar, qual é a função, de cada instrumento, informar, o piloto, mas também, dar um visual, de esportividade, com todos os relógios, virados, para o motorista, então, a ideia, é pensar, nesse conceito, a importância, muito grande, de pensar, desde o início, até o final, do projeto, para que ele fique coeso, para que ele tenha, um começo, meio e fim, dentro de uma linha, de raciocínio, que mantivesse, o que você pensou, inicialmente, pessoal, nós vamos dar, agora uma voltinha, né pai, para mostrar, um pouquinho, o carro, do drama, vamos lá pai, automático, letra D, e vamos lá, esse é bom, você põe no D, e vai embora, né, não tem dor de cabeça, não precisa se preocupar, em ficar trocando, de marchas, ele, apesar dessas rodonas, ele esterça, muito bem, né, ele tem essa direção, também, direção macia, molinha, legal, vamos lá, dar uma volta, mostrar, como isso aqui, funciona, o carro é muito gostoso, ele é muito, macio, suave, você nem sente, apesar dos buraquinhos, você nem sente os buracos, olha que legal pessoal, põe os no E, e vamos embora, e sai andando, opa, olha lá que legal, todo mundo olha, não tem o que não para, para olhar o carro, hoje, um dia também, que está nublado, mas olha que gostoso, cabelo ao vento, não faz um barulhinho, o carro é bem firme, bem estável, eu queria um carro, que estivesse bom, muito bom, né, e peguei um carro, excelente, e fiz esse conversível, do jeito que eu sempre sonhei ter, com câmbio automático, freios, disco, nas quatro rodas, é um carro, realmente, um carro de sonho, já que ia ter uma mecânica diferente, a gente precisaria ter, freios, que suportassem, essa nova mecânica, então, ela tem, possui, freio a disco, nas quatro rodas, outra coisa importante, a suspensão traseira, totalmente modificada, McPherson, para unir, toda a estrutura disso, dessa mecânica diferenciada, para ter, uma solidez, uma robustez, mas que também, tivesse uma segurança, um conforto também, é só pegar e andar, né pai? É, exatamente, olha que carro gostoso, é muito gostoso, é show, já fui várias vezes com ele, para São Paulo, para o Guarujá, é, é um carro que você põe na pista, e vai, sossegado, não tem dor de cabeça, motor, 2.0, e anda bem na pista, bem estável, né, as rodas bem largas, ele fica bem, um carro gostoso, é o sonho que eu realizei, fico muito feliz, de ter realizado esse sonho, com a ajuda dos meus filhos, né, que eles ajudaram muito, em acabamentos, em vários detalhes, que eles, de personalização nesse carro, que eles fizeram para mim, então, a ideia foi minha, mas eles, me ajudaram muito nisso, fico muito feliz com isso, maravilha, ele rodando, então, essas rodas, criando pneus largos, rebaixamos mais o paralama, fizemos esses estribos largos, então, ele dá a impressão, que está rebaixado, mas não está, então, ele anda muito macio, é, isso aí, inclusive, pessoal, essa rua aqui, é a nossa rua de teste, é uma buraqueira aqui, nossa senhora, olha aqui, olha os defeitos da rua, aliás, se o prefeito quiser arrumar, a gente agradece, é, é, é louco, anda muito, é isso aí, pessoal, o Subaru, está escondido, quer me dar uma acelerada aí, olha lá, prende a gente no banco, a hora que você pisa, no acelerador, é, a sensação, ó, o segundo passo, depois de toda a definição da mecânica, foi definir a modelagem do carro, vocês podem ver, que ele ficou muito bonito, e com uma linha clean, sem ser exageros, sem ter nada muito agressivo, são linhas, que você olha para ele, e continua sendo um Fusca, é claro que é um Fusca totalmente modificado, essa é a ideia do projeto, mas, ele continua com a carinha de Fusca, a gente deu uma impressão, de que ele tivesse rebaixado, a gente remodelou os paralamas, para ele ficar com esse conceito esportivo, baixinho, mas sem perder a maciez, para que ele continuasse confortável, gostoso de dirigir, para uma pista, seja em uma viagem, ou para um passeio, é super gostoso, super confortável. É isso aí pessoal, esse modelo, é o modelo Hebb Miller, super esportivo, que fizemos aqui para o meu pai, presente para mim, a empresa deu para você, né pai? Exatamente, merecidamente, porque eu já trabalhei, 48 anos, olha que legal, ele tem esse ajuste aqui para a cabeça, é um carro super bem estruturado, e é isso aí, top, passeio show, valeu pessoal, trocar, vamos chegando aqui do nosso passeio, que é uma curtição, olha lá, show, trocar autos antigos, valeu, valeu, haha, Meu sonho realizado, graças a Deus, e aos meus filhos, né, e a todos que ajudaram nesse trabalho aqui. Muito legal. Obrigado a todos. Então, essa é a importância do projeto. Pensar o que eu quero fazer, o que eu espero do carro, qual que é o meu objetivo com o carro, e trilhar esse caminho até chegar num resultado final que fique muito bacana, pra que ele não fique muito Frankenstein. Sabe, quando você começa com o visual antigo, mas depois ele mexe e ele acaba se perdendo. Ele tem que ter uma linha, e é isso que deixa o carro muito bacana no final do projeto. Por isso a importância de você escolher bons profissionais que auxiliem isso nesse momento. Porque muitas vezes a pessoa que tá começando não tem essa noção completa de todo o projeto, mas com uma empresa bacana por trás, que ajude, que auxilie nesse sentido, dando uma espécie de consultoria mesmo, você vai conseguir, a gente vai conseguir ajudar a você montar o projeto do início, com início, meio e fim, do jeito que você imaginava, ou melhor do que você imaginava. Então, valeu gente, muito legal, fiquem com esse carro que é muito bacana, quem quiser conhecer, quem quiser visitar nossas páginas, ele tem um carro muito lindo, um carro exclusivo, um carro único, né? E que, mais importante de tudo, vai ter muita gente que prefere os modelos mais originais, mais tradicionais, e outros que preferem modelos esportivos, o que é importante é que seja um trabalho muito bem feito, um trabalho de muita qualidade, como esse carro apresenta. Isso é inquestionável, se a parte de qualidade tem que ser uma coisa primordial, tem que ser isso. Seja você fazendo um carro mais para o estilo original, ou personalizado, o que importa é escolher uma empresa que faça um negócio bacana para vocês, e que tenha um resultado final exclusivo e show. Ok? E que projeto bonito, né? Exclusivo! É isso aí pessoal, já deixa o seu like, se inscreve em nosso canal, ficou top, né? Ficou maravilhoso! Ficou muito show, espero que todos tenham gostado, aproveitem aí nossos vídeos, valeu! Show! Se inscrevam aí, porque tem muito mais! É um carro feito pela família Trocar, e vamos ter muitos mais carros feitos por nós no próximo vídeo, ó! Dá uma olhada só, o próximo vídeo do super esportivo vai ser esse verde limão que tá num arraso pessoal! Valeu, é isso aí! Abraço! Trocar autos antigos! Trocar autos antigos! Valeu! Valeu! Tchau! 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 Tchau!